Na história bíblica, os três reis magos, Baltazar, Belchior e Gaspar, foram guiados pela Estrela do Oriente até Jerusalém para adorar ao Cristo após o seu nascimento. Eles traziam consigo presentes, incenso, ouro e mirra. Esses presentes possuíam um simbolismo espiritual. Padre Jorge nos explicou o significado de cada um deles. Santo Agostinho tem uma bela definição na qual ele diz que o ouro se oferece ao rei que acaba de nascer, o incenso ao Deus que acaba de nascer e a mirra, uma prefiguração da morte de Jesus ao homem que acaba de nascer. Então os três presentes são sinais de toda a ação salvífica do próprio Deus. Essa capela é uma capela centenária. Qual é a importância desse espaço? A igreja é sempre o lugar da acolhida, o lugar da fraternidade, o lugar da oração. E as pessoas vêm aqui para rezar, pedir e agradecer. E mais do que isso, vêm para se encontrar com Jesus. E a exemplo dos três reis magos, eles vêm justamente pedir a intercessão, a ajuda. E assim, através do seu exemplo de procurar a Jesus, vêm também fazer essa procura a todo momento. E pedir sempre as bênçãos necessárias para a vida, para o trabalho, para a família. Cantemos, estendendo as nossas mãos para o presente, apontando para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Os devotos que participaram da celebração demonstraram toda a sua fé aos santos. A gente é muito devoto de Santo Reis demais da conta. Eu saio de rei desde os cinco anos de idade, até hoje. E é um prazer, ainda hoje, dia de Santos Reis, é um prazer a gente estar aqui em Alfenna, nessa companhia de reis hoje. O significado é isso. É uma grande honra estar aqui na igreja de Santos Reis, acompanhando o Santos Reis. Muita fé, devoto desde os três anos de idade. Hoje, devo muita obrigação a Santos Reis, porque me ajudou muito em minha vida, entendeu? Eu falo que quem tem fé tem tudo, né? Então, eu sou muito devoto a Santos Reis, devo muita coisa a ele. Para mim, hoje é um marco, né? E sou devota e tenho muita gratidão, fé e gratidão. Celebrar essa festa é celebrar a certeza de que Deus se manifesta também na nossa vida, na nossa fragilidade, na nossa pequenez. E nós sempre somos movidos por este jeito de Deus agir. Deus sempre utiliza de caminhos, de meios simples para revelar o seu grande amor a nós e para se aproximar cada vez mais de nós. Assim como os magos se aproximaram do menino Jesus, do menino Deus, vieram de lugares tão distantes, nós também agora sentimos-nos próximos de Deus que vem Ele mesmo ao nosso encontro se manifestar na nossa pequenez, na nossa pobreza. SINHORSE SINHORSE Legenda por Sônia Ruberti